Bom dia, minha primeira saudação a Susan Siegel, a quem eu quero agradecer esse convite para que está presente nesta sétima conferência, sobretudo porque marca um período em que a America Society e o Câncio estão atravessando uma fase de grande dinamismo, graças às suas virtudes executivas e pessoais. Eu desejo também dizer da minha satisfação em termos aqui a presença do presidente Toledo depois de ouvir a sua conferência tão precisa, tão sábia e ao mesmo tempo tão objetiva. Eu peço também a Susan que faça chegar ao Sr. Bill Holtz a minha homenagem, que é o presidente do Conselho do Board da Sociedade das Américas, porque com ele eu tenho uma história. Foi ele o negociador da dívida durante o tempo em que eu fui presidente. Em alguns momentos nós tivemos assim uma certa incompreensão que hoje, absolutamente superada, me faz chegar aqui e saudá-lo, dizendo da admiração que tenho pelo seu trabalho, que reconheço que foi um importante trabalho que ele fez e que ajudou a vencermos aquele período tão difícil. Eu tinha feito um texto escrito, mas depois de que o vi aqui na conferência, achei que talvez esse texto distoasse um pouco do ritmo com que os trabalhos foram desenvolvidos. E então, tomei algumas notas e vou com elas tentar dizer algumas coisas. Primeiro, é louvar falar por último. É uma vantagem muito grande. Primeiro porque dizem que são as palavras que mais ficam, porque são as últimas palavras. Mas também tem outra coisa mais importante. É que, como sendo o último, as pessoas já estão desejosas que se encerrem a reunião e são mais generosas com o orador. E eu vi aqui uma coisa que há muitos anos eu não ouvia, que era uma visão da América Latina otimista. Uma visão sem aquelas lamúrias que caracterizavam todas as nossas intervenções e conferências durante os longos anos em que discutíamos sobre a América Latina. E vejo que nós podemos construir hoje uma nova teoria sobre desenvolvimento. Ela não é somente essa teoria de renda per capita. Nós vamos também construir da retórica. Quando a retórica cai para se tratar de problemas objetivos, a gente vê que as coisas estão mudando para melhor. Eu me lembro que nas primeiras, e Susan adiantou que eu sou um velho político, reuniões que eu via sobre a América Latina aqui nos Estados Unidos, o que mais nós ouvíamos dos nossos delegados, eram as críticas feitas contra os Estados Unidos, CIA, a desgraça com que o continente estava mergulhado e a falta de perspectivas. Hoje nós estamos vendo uma coisa absolutamente diferente. Observações pontuais, números bons e números excelentes. Não vi nada de catastrófico sobre a América Latina. Tudo que eu vi foram perspectivas boas e números excelentes. Caminhamos assim bem e, portanto, nós, dentro desses dados, é que devemos trabalhar. Não devemos acreditar que nada de espetacular está acontecendo. Não vamos pensar em crescimentos da natureza do crescimento chinês, não vamos pensar em natureza de crescimentos altíssimos. Mas há um fato que nos conforta. É que o crescimento que nós estamos tendo na América Latina não é um crescimento de dente de serra, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas um crescimento constante, que mostra um crescimento sustentado. Isso é um dado importante, porque nos assegura que essa fase é uma fase que vai ser duradoura. Eu, como intelectual, tenho o cacoete de fazer sempre, não só observações políticas, mas também observações que tenham uma natureza humanista. E, nesse sentido, eu abro um parêntese para dizer que a Susan não só está fazendo um trabalho bom na área econômica, como também na área cultural. Eu acho que nós devemos trabalhar coisa que nós não trabalhávamos com o tempo. E eu vi isso do Deng Xiaoping. É uma lição que eu aprendi. Eu estive com o Deng Xiaoping nas mudanças que começavam na China. Eu relatei isso ontem à noite. E perguntei a ele o que é que ele achava do futuro da humanidade, dos anos, com a sua experiência, o que ele via, com seus olhos sábios, sobre o futuro. Ele me respondeu o seguinte, os senhores do Ocidente não sabem uma coisa que nós sabemos. O tempo, o tempo existe. Os senhores não sabem que o tempo existe. E começou a falar da China, isso tem 20 anos, como se ele falasse do dia seguinte. E falava em 50 anos, e falava em 100 anos. E eu realmente lembrava que nós aqui gostávamos de fazer as nossas críticas diárias e querendo as coisas imediatas, sem entender que elas eram impossíveis de ser modificadas do dia para a noite. Esse fato aconteceu sobre a América Latina. Mas eu não quero deixar de falar do passado. Eu acho que sem se falar do passado, nós não podemos compreender o presente e temos muito poucas chances de fazer bem as projeções sobre o futuro. Uma das coisas que nós, na América Latina, sempre nos indagávamos, uma questão que nunca nós mesmo não sabíamos responder, era o seguinte. No começo dos anos, nos anos 20, do século 20, a Argentina tinha uma renda per capita maior do que a Itália. O Japão tinha uma renda per capita inferior à renda do Brasil. E nós não tínhamos nenhum país do nosso continente que tivesse indicadores sociais inferiores aos países da Ásia. Todos eles eram superiores, ou de outros continentes, ou da África. Essa situação se inverteu. Então a pergunta que nós fazemos é em que momento, em que instante, essa estrada que se abria para nós seguirmos como todo mundo, esse crescimento, ela se partiu. E aí, nós entendemos um pouco para o outro, o que aconteceu, não na América Latina, mas acontecimentos que no mundo aconteceram e que repercutiram na América Latina. A Segunda Guerra Mundial colocou a história contra a América Latina. Porque sendo uma guerra que, com 60 milhões de mortos, ela mudou o mundo inteiro. Mas, em seguida, estabeleceu-se uma divisão entre os vencedores, que começaram a disputar o poder mundial, a luta entre os Estados Unidos e a luta entre a então União Soviética.